E aí pessoal, eu sou o Real Portes aqui e olha só, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no YouTube. Nessa aula eu quero te mostrar uma técnica muito prática para você evitar sinais falsos no mercado. Eu sei que esse é um dos principais problemas de muitas pessoas que estão tentando ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, que é quando você faz uma operação, acredita que o mercado vai para um lado, só que o mercado vai para um lado completamente contrário àquele que você fez na sua análise. Nessa aula eu quero te mostrar uma técnica de análise gráfica e de leitura de candle que vai te ajudar a evitar esse tipo de sinal falso que faz com que você perca dinheiro na Bolsa de Valores. Mas antes de eu te falar essa técnica, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já faz parte do meu grupo fechado no Facebook? Se você ainda não faz parte do meu grupo fechado, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, um link para você clicar e participar. É 100% gratuito e lá nesse grupo você vai contar com outros 10 mil membros que estão em busca do mesmo objetivo que você, ganhar dinheiro através do mercado financeiro. Então lá você vai encontrar muita ajuda e muita colaboração na sua caminhada em direção ao sucesso no mercado financeiro. E outra coisa, as inscrições para a turma fechada do Desafio 2K, que é um curso de 7 semanas, aonde eu vou te levar pela mão e te mostrar como que você faz para gerar uma renda extra na Bolsa de Valores, estão abertas, mas apenas até o dia 28. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você saber mais informações sobre esse curso também. Então olha só, para que você entenda essa técnica, eu preciso te falar um pouquinho mais sobre como que o mercado funciona. Bom, o mercado ele é feito por pessoas. Se o mercado está subindo, isso significa que a maioria das pessoas estão comprando. Se o mercado está descendo, significa que a maioria das pessoas estão vendendo. E você consegue identificar esse tipo de movimento do mercado apenas olhando para o gráfico. Você vai ver se o mercado está subindo, o gráfico obviamente vai estar em um movimento de alta e se ele estiver descendo, se todo mundo estiver vendendo, o mercado vai estar descendo. Só que com base nisso, a gente consegue localizar pontos estratégicos aonde as outras pessoas estão colocando alvos e estão colocando stops. Então olha só, se por exemplo o mercado está em um movimento de alta, com topos e fundos mais altos do que os topos e os fundos anteriores. Ou seja, isso daqui significa que todo mundo está comprando. Só que chega um momento que o mercado começa a colocar uma base. E se você por algum motivo acha que aqui é um ponto bom de compra, se você compra exatamente aqui e você joga o seu alvo lá para cima, aonde você colocaria o seu stop? Se você comprou aqui, provavelmente você vai colocar o seu stop aqui embaixo. Essa sua operação de compra aqui, essa sua entrada, esperando que o preço suba, é uma operação de compra. É uma ordem de compra que você colocou no mercado, acreditando que o mercado vai subir. Esse seu stop aqui embaixo, é uma ordem de venda. Então olha só, se todo mundo está comprando, isso significa que o mercado está subindo. Se todo mundo está vendendo, isso significa que o mercado está descendo. Se todo mundo compra ao mesmo tempo, a gente tem a formação dos candles de força. Isso é o mais importante que você entenda. Se todo mundo compra ao mesmo tempo, a gente vai ver no gráfico um candle de força verde. Se todo mundo vende ao mesmo tempo, a gente vai ver no gráfico um candle de força vermelho. Isso é extremamente importante. Então olha só, se por algum motivo esse mercado retorna em um movimento de baixa e ultrapassa esse nível aqui, nesse momento, todas as pessoas que compraram, inclusive você que colocou o seu stop aqui, vão ter o stop acionado. Então nesse momento a gente vai ter um super candle de força vermelho. Por quê? Porque todo mundo que comprou colocou o stop aqui embaixo e todo mundo então foi acionado ao mesmo tempo e o stop é uma ordem de venda. Então se todo mundo vende ao mesmo tempo, a gente vai ter um candle de força vermelho. Esse candle de força não é um sinal de entrada. Isso é o que a gente chama de candle de stop. É um candle de força que aparece onde todo mundo está sendo estopado. Você não entra nesse tipo de candle. Aonde que você entra? Você entra após esse candle fechar, retornar e aí sim, novamente aparecer um candle de força, aí sim você vai entrar. Porque nesse momento você vai ter uma confirmação de que o mercado está retornando para baixa com topos, um topo lá em cima e fundos mais baixos do que os anteriores. Então deixa eu só explicar, deixa eu limpar isso, talvez se você não entendeu muito bem, agora na segunda vez que eu te explicar você vai entender de uma forma muito mais fácil. Se o mercado está subindo, eu sei que todo mundo está comprando. E normalmente quando as pessoas compram, elas colocam os stops abaixo dos fundos. Então aqui a gente vai ter stop. Aqui a gente vai ter stop. E os alvos, obviamente, vão estar lá para cima. Lá para cima a gente vai ter um monte de alvo. Se por algum motivo o mercado retornar e bater aqui, o stop de todo mundo vai ser acionado ao mesmo tempo. E quando todo mundo tem uma ordem acionada ao mesmo tempo, a gente tem um candle de força. Que nesse caso vai ser vermelho. Se você comprou, o seu stop é uma ordem de venda. Então se todo mundo vender ao mesmo tempo, a gente vai ter um candle de força vermelho. Isso aqui não é um sinal de entrada. Muitas vezes você vai entrar nesse tipo de sinal e você vai acabar sendo estopado. Se você acreditar que o mercado vai continuar caindo, muitas vezes o mercado vai continuar subindo. Porque isso não é um candle de força de venda. Não é um candle de força vermelho. É apenas um candle de stop. Se você quiser realmente vender, você vai fazer isso daqui. Você vai aguardar o candle de força fechar e mais uma vez aparecer novamente. Se essa configuração aqui aparecer, Aí sim o mercado quer cair. Aí sim o mercado tem grandes chances de começar a cair. Porque nesse momento aqui, está acontecendo o que eu mostrei pra você na aula anterior, que é uma estrutura de baixa. Aqui em cima a gente vai ter um topo. Aqui a gente vai ter um fundo. Aqui a gente vai ter um topo mais baixo. E aqui nesse momento, que vai ser o seu ponto de entrada, a gente vai ter um fundo mais baixo. Ou seja, a gente vai ter uma estrutura de baixa. E pra que o mercado possa descer, a gente precisa dessa estrutura. Então essa aula é muito simples. Você, a partir desse momento, sabe que os pontos estratégicos aonde todo mundo coloca a ordem de stop, e se a gente chegar nesse ponto, a gente vai ter a formação de candle de força, naquele candle de força que você vê naqueles pontos, não é um sinal de entrada. Não entre naquele momento, aguarde aparecer o próximo candle de força, formando uma nova estrutura de mercado. Pra que aí sim, você possa acompanhar o início desse novo movimento. Muito simples, muito prático. E ajuda você a diferenciar um candle de força realmente, de um candle de stop. Isso daqui, isso daqui, é um candle de força. É um Ceph. Isso daqui, é um candle de stop. Mesmo formato, o mesmo tamanho, porém com dois significados diferentes. O seu ponto de entrada é sempre no candle de força, e não no candle de stop. Olha só, se você não faz parte do meu grupo, mais uma vez, eu vou deixar o link aqui embaixo, pra você participar, e pra você poder fazer parte de uma comunidade que tá crescendo cada dia mais, e tá ajudando uns aos outros, a gerarem resultados, com consistência na bolsa de valores. Lá dentro do meu grupo, você vai ver, muitas pessoas, que estão ganhando dinheiro, através dos ensinamentos que eu tô trazendo pra vocês. Isso ajuda você a se sentir mais motivado, e ajuda você a ver que é possível ganhar dinheiro na bolsa de valores, apenas a partir do momento que você aplicar coisas que são realmente comprovadas, testadas, e já utilizadas por outras pessoas. Se você quiser gerar resultados, você apenas precisa aplicar as mesmas técnicas, os mesmos métodos, e as mesmas estratégias de pessoas, que já estão gerando resultados. Outra coisa muito importante, as inscrições, pra turma fechada do Desafio 2K, vão encerrar no dia 28 de maio. Você tem poucos dias pra garantir a sua vaga, nesse curso fechado, que tem duração de 7 semanas, aonde, durante essas 7 semanas, eu vou te ensinar, técnicas, métodos, fazer todo o conhecimento necessário, pra que você possa operar o mercado em alto nível, e gerar uma renda. E mais do que isso, se no final da 7 semana, você simplesmente não conseguir gerar uma renda extra, através de tudo que eu vou te ensinar, o que eu acho muito difícil, você simplesmente pode pedir todo o seu dinheiro de volta. Você tem então uma garantia incondicional, e você vai se sentir 100% seguro, de que você vai estar realmente absorvendo o conteúdo, que vai fazer a diferença pra você. Então se você quer ganhar dinheiro, faça esse treinamento fechado, porque é lá que eu vou te dar toda a minha mentoria, e todo o meu suporte apropriado, pra que você possa bater essa meta, da renda extra, na Bolsa de Valores, assim como outras pessoas, outras milhares de pessoas, estão fazendo hoje, através dos meus cursos fechados. Você tem essa oportunidade, essa janela de oportunidade, vai se encerrar, dia 28 de maio, e após isso, eu provavelmente só vou abrir novamente, as inscrições pra turma fechada, do Desafio 2K, daqui uns 6 meses, e isso se eu abrir novamente. Então essa é realmente uma oportunidade única, pra você participar de um grupo exclusivo, e seleto de pessoas, que estão em busca da renda extra, e contar com toda a minha mentoria, e meu suporte, pra que você possa alcançar essa meta. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa técnica, deixa o seu joinha aqui no vídeo. É muito importante, porque cada vez que você curte o vídeo, o YouTube divulga essa aula, pra mais pessoas. Então deixa o seu joinha aqui no vídeo, pra eu saber que essa aula foi bacana pra você. Se inscreve aqui no canal, a gente está chegando nas 100 mil pessoas, se inscreve aqui nesse canal do YouTube. Então faça parte dessa comunidade, que também está crescendo cada vez mais. Se inscreve aqui, porque diariamente eu estou postando aulas novas, pra que você possa aprender cada vez mais, sobre o mercado financeiro. E mais uma vez, eu vou deixar aqui embaixo, o link do meu grupo fechado no Facebook, pra que você possa fazer parte de uma comunidade, que está se ajudando, a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, e é 100% gratuito. Você só precisa ter uma conta no Facebook, e clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu vejo você então na próxima aula, até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho